A doutora Suricata Doutora Suricata Vamos todos morrer Com Hugo Vanderding Bora lá Ui, oi são beleza Oi são beleza As nossas vidas cheias de lixo nas redes sociais no trânsito Oi são beleza Amanhã Isto é incrível E quem é O nosso morto de hoje Pois é, estávamos em 1990 E morri em Paris Quando tenho amigos que vão para Paris Eu digo sempre, cuidado Aquilo tem as aquelas pontes E não é isso, é que tem lá o Père Lachaise E uma pessoa fica com vontade de morrer Père Lachaise Então meu pai sentou-se Eu vi como a perna da cadeira estava partida E ainda lhe gritei Père Lachaise Mas foi tarde demais Pronto Meu pai faleceu assim dessa maneira Não, graças a Deus meu pai ainda é vivo Quer dizer, o homem que a minha mãe vende Como sendo meu pai, pelo menos Oh meu Deus Chega Estava tudo a correr Estava para cá Morreu em Paris Morreu em Paris Obrigado, Tiago Aos 61 anos Como é que é possível? Ainda tinha cordão bilical Mas é mesmo, estou ouvindo Falamos do enorme compositor luso-francês Alain Uleman O Alain nasceu em 1928 No D'Afonte Uma belíssima casa Que lá está ainda Não numa Mas em pelo menos Duas importantíssimas famílias judias Eu acho que essa coisa deve ser sempre aos pares Porque se tu nasces numa família importante Sim Até dá azar Até dá azar Eu acho que sim Mitologia oriental Exatamente É que assim não se estragam duas casas Exatamente Pertence a três importantes famílias Diz Percebemos logo Que há ali uma avó que Pronto É a avó pobrezinha Sim Ela também se sabe bem Gervíssima Ai avó X Gervíssima Gervíssima Famílias são estas Olha uma delas O Tiago conhece bem Pelo pai Ele fazia parte do clã Bem Saúde Talvez a família mais rica dos Açores Já aqui falámos deles E depois pela mãe Fazia Era do clã Calment Lévy Uma importantíssima família da cultura parisiense Ainda hoje a Calment Lévy É uma das editoras francesas mais importantes Portanto disto não foi Perce de ouro Exatamente Disto não se pode queixar Vamos tentar descobrir de que é que foi Estou a brincar Claro Ora ele lá fez os seus estudos Que uma pessoa também pronto Mesmo que não tenha cabeça Neste ambiente Sim também O que é que ele vai fazer Compre-se as notas Vamos lá Falar um bocadinho mais a sério Ele ainda é muito novo Vai entrar para o negócio da família Claro Vai entrar para o negócio de quem? Vai fazer o quê? Vai ser Influência de onde? Vou vender inspiradores Porta a porta Não Vai entrar lá para o negócio da família Só que isso não lhe enche as medidas De facto O Alain LeMay Era um espírito superior Era um homem das artes E da poesia E disso tudo E portanto vai dizer Aos pais Olha Faça os milhões Como têm feito até agora Eu vou fazer outra coisa E o pai disse assim Não é que sabe Não é que sabe Mas depois não vem a cara Mas depois não vem a cara A ter à porta Pedir a mesada O avô disse assim Isso é o avô soriano Não é o avô em saúde Sim, sim Está bem Eu percebi Não, ele estava Ele estava a tentar Bom Agora Estamos nos anos 50 Ele é um miúdo E quase como todos os portugueses Neste altura Estamos no final dos anos 50 Estava apaixonado pela voz da Amália Já era uma figura consolidada Famosa Das casas de fado Dos discos De começar-se a gravar fado Também é uma coisa Que era mais ou menos original Bom Só que ele estava se calhar Um bocadinho mais apaixonado pela Amália No sentido artístico Do que era normal Porque ia um bocadinho mais longe Olhava para ela E via na Amália Qualquer coisa Para além do fado E para além daquilo Que ela estava A cantar E pensou Eu tenho que conhecer esta mulher Bom A Lisboa Apesar de ser um pernico E a Amália Era uma pessoa muito famosa Ele não fazia ideia De quem ele era Não é? E portanto aquilo ainda levou Pedeu-lhe amizade no Facebook Exatamente Agora Sim Estou a segui-la Pôs like nas historiografias todas Bom Ele tem um amigo em comum Um tipo chamado Luís de Macedo E o Alain Lama Lá vai Com uma Uma partitura Debaixo do braço De uma É uma precisa de coragem Não é? A Amália já era assim uma figura E vai lhe dizer assim Olha eu tenho uma coisa Queria muito conhecê-la E queria que eu ouvisse Uma música que eu compus O poema Chamado Vagamundo Do próprio amigo Que estava apresentado Luís de Macedo E ele senta-se ao piano Na casa da Amália E era uma composição para piano O que já sabemos todos No fado é muito original Não é? No fado acompanha-se à guitarra E ele senta-se E toca o O Vagamundo Lá ao piano Com a voz dele Não é? E então Nós não sabemos Se a Amália revirou os olhos Quando ele disse Estão-se aqui uma música Para cantar Não é? Nós que recebemos música Tu e mais quantos Não é? Tipo Ai meu Deus Agora sabemos É que ficou Absolutamente siderada Quando ouviu aquilo De uma maneira epifânica Mesmo Uma epifania Ela descobre A sua Deve ser muito curioso Não é? Descobriu a sua própria natureza Assim É isso tudo É isso tudo Sai dos estandartes Tal e qual Deve ter sido um momento E quase que ver nele Perceberam-se Imediatamente um ao outro That's my man Sim, sim Ela diz Não sei Isto é na peça Baseada na biografia Do Vítor Pavão dos Santos Que ela disse Tive toda a minha vida À sua espera Que é muito engraçado Dizer isso a alguém Não é? Agora se isto é verdade ou não Não faço ideia E pronto Eles lá Lá se começam Ela tinha mais ou menos 40 anos Ele era 10 anos Mais novo do que ela Portanto 30 E começa Uma partnership Artística Uma amizade Claro E uma parceria artística Que vai durar O resto da vida No caso dele E deu logo frutos Estamos em 1962 E sai um álbum Chamado Asas Fechadas Mais popularmente conhecido Como O Busto Porque tem na capa O Busto da Amália Claro Foi um rasgo Muito original E de gênio Do Alain Le Mans Que vai buscar o quê? Um bocadinho O que já faziam Os grandes cantores franceses Vai buscar os poetas Portanto largar Aquela tradição do fado Não me ponhas os cornes Põe-me antes Não sei o quê Sim, sim Eu também sei fazer um poema Não, eu ias fazer um poema Isso vai ser passando Também não estou aqui A desmerecer o fado tradicionado Claro Mas ela vai buscar Estava a brincar Mas ela vai buscar Os poetas todos Vivos, contemporâneos E não Mas vai buscar O Davi Mourão Ferreira O Arido Santos Pedro Aumento Melo Alexandre O Nilo Começam a escrever Exclusivamente para ela Então era uma originalidade Absoluta E era uma originalidade E buscar os poetas Ditos eruditos E não a poesia popular Cantar camões Já lá vamos E até mesmo fora Vai buscar a Cecília Meirelles Uma poetisa incrível brasileira Bom, isto causa já Ondas de escândalo Não tão grandes Como vai acontecer Mas está Vem aí a dizer Isto é um ataque Ao fado tradicional Atingiste Atingiste E os cornos E os cornos Meu Deus Quem vai cantar os cornos A partir de agora Claro Mas é uma nova dimensão Que se abre da voz Da Amália E ela vai abraçar Completamente Não há Há aqui um entendimento Completo Ele diz assim Olha, tenho que cantar É isto E ela diz Pois tenho Pois tenho Pois tenho Pois tenho Tem razão Man's playing Esta relação deles É muito engraçada E vale a pena ouvir Hoje em dia Têm saído Ensaios deles Não é Só aquilo é incrível Ele é o piano Há uma versão da Gavota Que ela canta São originais Ensaios só Ela canta Incrivelmente E a Aleman No fim diz assim A Amália Hoje foi incrível É sempre Mas hoje foi Particularmente incrível E a Amália responde Ou a Aleman Que é sempre muito simpática E bem educada É maior Ela é maior Que tremorente isso Agora Mais escândalo Do que o Busto Causou a atividade Política do Alain Aleman Ele vai ser considerado Subversivo E comunista E essas coisas todas Pelo regime do Salazar A Amália vai tentar Fazer o que pode Para ajudar este amigo Ela era bem relacionada Como imagina Tinha amigos importantes Mas nada Não vale a pena A ditadura Não o prendeu Muito tempo Claro Ele tinha dupla nacionalidade E vai ser assim Deportado Para a França E é assim Que este tipo Que é ainda que se calhar Mais discretamente Uma das seguras centrais Da cultura portuguesa Do século XX É expulso de Portugal Ele vai se mudar Definitivamente Para sempre Para Paris E vai trabalhar Como editor Da Calma Levy Olha E vai trabalhar Quem está a caminho E ele vai ser o importante Era do tio O que tu faz Era do tio Um grande beijinho Ao Zufirinho Ao Zufirinho Ao Zufirinho Se isto era do tio Eu acho que não era Parente do Zufirinho Muito bem Ele vai ser um importante editor Não se pense que não foi A Ana já estava a pensar Que não tinha sido Não, não Pensava que era de Como é que se chama? Coleção Arlequim Não Ele publica grandes nomes Da literatura francesa E é ele o editor De um livro Que foi muito importante Nos janos finais da ditadura O Portugal Amordaçado Do Mário Soares Que estava no exílio E que é ele que publica E que é assim Uma pedrada No Solazar Até Partir Rachilho Rachando Aqueles óculos escuros Que o Solazar usava Tipo Aqueles Sobredimensionos Tipo Jackie Kennedy Quase ciclismo Por acaso No sentido de um ditador Tão Já que era para ser Uma ditadura Tão divertido Calhou-nos aquele tipo De santa combadão Enfim Agora A ligação a Portugal A ligação a Portugal E à Amália Nunca se quebrou No coração do Alain Le Mans E esta dupla Vai voltar a fazer das suas Em 1969 Gravam Com um enorme escândalo público Um disco Com que voz E estamos a ouvir Um dos temas O tema que até dá o nome Dá o nome Com letras do Luís de Camões O poeta nacional E é Eu já disse isto aqui Quando falámos da Amália E do Camões É uma ligação Ao longo dos séculos Porque ele pergunta A começar este poema Com que voz E é como se a Amália Conscientemente ou não Respondesse Ao longo destes Quatro séculos Ou o que é que os separam Com que voz É que ele vai cantar Esse seu triste fado Muito incrível Incrível do Alain Le Mans Ter percebido Estes dois Tipo Não, não Isto é o Camões Só pode-se fazer sentido Na voz da Amália E nós vimos às vezes Palavras ditas para a Amália Como se ela Explicasse o que aquelas Palavras querem dizer Como nunca nenhum de nós Percebeu o que aquilo Queria dizer Como ela disse Saudade Tempo Até tudo Assim Uau É assim que esta palavra Foi criada para ser dita Seguramente Isto é muito Quase nem o seu próprio autor É mesmo verdade Ela não tinha percebido Que era assim Exatamente Por isso é que todos os tipos Queriam escrever para a Amália Não é Bem, enfim Claro A coisa em Portugal Vai levantar muitos sobre-olhos Tipo O Camões Era o que faltava Vai chatear a outra pessoa Mas não chatees o Camões É daqui que vem a expressão Não vai chatear o Camões Agora No resto do mundo A Amália vai ganhando Estatuto de deusa Praticamente Uma figura incrível Recebida De pé Em todo Bem, também não vão recebê-la sentados Parece mal Aquela senhora Tinha de ter uma porta automática No caderno Ah, maravilhíssimo Bom Claro Vai ser considerada Unanimamente Uma das grandes vozes do século Agora Essa dissonância Entre a Amália Cá dentro Entre a Amália e lá fora Vai acentuar-se Depois do 25 de Abril Ela vai ser muito injustamente Associada ao regime E vai ser basicamente Esquecida E aqui esquecida Era a melhor coisa Que lhe aconteceu A Alain vai fazer parte De um grupo muito pequeno De pessoas Que a defendeu Incançavelmente A amiga Insuspeito Politicamente De ele defender E hoje em dia Até o Partido Comitê Já veio dizer Que ela já era Sim, sim Já foi revista Essa parte da história Portugal já vai fazer As passos com ela Bastante tarde Só em 1987 Amália dá o seu primeiro Concerto a solo Em Portugal Curiosamente No Coliseu Sim E aí vai ser Contecorada com o Mário Soares Lembramos todos Destas Destas Imagens Claro Agora A verdadeira Descoberta Da dimensão Internacional Da Amália Eu diria que Só vai acontecer Mesmo depois Da morte dela Em 1999 Com uma série Documentários Filmes Etc Por essa altura Já o Alain Olemã Tinha morrido Há quase 10 anos Ele deixou Dois filhos Um dos quais Realizou em 2009 Um documentário Sobre a vida do pai Chamado precisamente Com que vós Que podem ver Como é de costume Em lado absolutamente nenhum Enfim Enfim É o que temos É o que temos Há nacionalidades Cujo alma Agora vou fazer aqui A minha reflexão Há nacionalidades Ser espanhol Ser francês Ser da Argentina Que se Ou da Suíça Cujo alma Se representa num quadro Não é Um quadro Diz isto é a Itália Ou numa dança Ou num prato Até numa montanha O Nepal Não é Representado do Everest Ou num rio Eu penso que não é Nem exagero Nem original Dizer que a alma portuguesa Se representa na voz Da Amália E a voz da Amália Encheu-se de duas coisas A saber Das palavras dos grandes poetas Da língua portuguesa E da música Do Alain Uleman Que morreu Faz hoje 33 anos Que timing Vamos todos morrer Com Hugo van der Ding Vamos todos morrer Aqui na Antena 3